I love you baby, and if it's what I want, I need you baby Oi gente, meu nome é Sarah L. Costa e hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês Porque o vídeo de hoje é mais um vídeo de unhas E no vídeo de hoje eu vou estar tentando reproduzir uma unha lá do Pinterest Se vocês gostam de vídeos de unhas, já que eu gostei aqui no mesmo vídeo pra eu poder gravar mais E se vocês quiserem que eu trague mais vídeos desse tipo, imitando unhas do Pinterest e tal Comenta aí, e se vocês quiserem, né, que eu faço vídeos imitando unhas do Pinterest Manda aí a unha que você quer que eu reproduza lá no meu Instagram Que é o Bezorane, que é o Bezorane, que é o Bezorane, que é o Bezorane, que vocês já me sigam, né Mas enfim, gente, é isso, chega de falar e vamos lá começar a tentar reproduzir a unha, né, gente Eu vou estar deixando a unha aqui, ó É essa unha aqui de cobrinha, tá vendo? Muito bonita Então é isso, chega de falar e vamos lá começar a tentar reproduzir ela Bom gente, então vamos lá, vou começar mostrando pra vocês como estavam as minhas unhas, né, gente Nenhuma quebrada, só as do dedão, né, como sempre Mas enfim, elas estavam pintadinhas desse jeito aí, só com base E esse adesivo aí de florzinha, né, gente Que foi o jeito que eu deixei as minhas unhas no último spa day que eu postei aqui no canal, né Mas enfim, gente, vamos lá começar a nossa esmaltação Então eu vou estar primeiramente tirando, né, gente Essa base velha e o adesivo com acetona e esse disquinho de algodão Prontinho E as minhas unhas ficaram assim Agora, gente, eu vou pegar um alicate que é pra tirar aquelas pelinhas, né, no cantinho das unhas E vou pegar essas lixas também pra dar uma lixada na minha unha Já aproveitei também pra cortar, né, o adesivinho de cobrinha aqui Esse adesivo é dessa cartelinha, gente, maravilhosa da Rosinha Adesivos Então se você ainda não segue ela no Instagram, sigam, que tá aparecendo aqui na tela E o link do canal dela tá aqui na descrição E esse aí é o adesivo, gente Muito, muito lindo, muito perfeito E é isso, gente Agora vamos lá aplicar a base Que eu vou estar passando essa daí Que é a base endurecedora da casca de cavalo E ficaram assim as minhas unhas Depois de eu passar a base Ignora esses pontinhos pretos, gente Mas é que como eu lixei a minha unha no formato estileto Eu pego a caneta, sabe, pra marcar o meio Então acabou que manchou a minha unha Mas enfim, gente Eu vou estar pintando as minhas unhas com esse esmalte aí da Balne Que é um esmalte preto O nome dele é Bernardo, né E na unha do dedo anelar Que vai ser onde eu vou colar a cobrinha Eu vou estar passando esse daí, gente Que é da Risqué Que é um nude Eu já vi muita gente que, tipo Cola o adesivo sem nada na unha Mas eu achei que ia ficar bem mais bonito com um nude, né Então depois de eu aplicar umas duas camadinhas dos dois esmaltes Minhas unhas ficaram assim E, gente, eu achei a coisa mais linda Achei muito, muito perfeito Mas é isso, gente Agora eu vou esperar as unhas unhas secarem bastante Pra eu poder colar adesivo E se vocês quiserem, gente Dá pra tentar fazer a cobrinha, né Com palito Porque é uma cobrinha, assim, bem simplesinha Mas com adesivo, né Eu achei isso muito mais fácil E como eu tinha, né Eu preferi colar o adesivo Mas se vocês quiserem tentar fazer em casa, né Mas aconselho que vocês, né Vão lá no direct da Rosinha Adesivos E comprem porque vale super a pena Enfim, gente Pra secar o esmalte mais rápido Eu peguei essa gota secante Que é da Balne também E aí eu vou dar um pinguinho, assim Em cada unha, entendeu Pra ajudar a secar mais rápido Então agora já vamos colar o adesivo Que como eu tinha mostrado pra vocês Eu deixei eles ali já cortadinhos na lixinha, né E eu vou tá usando essa base aí da Impala Pra poder grudar o adesivo, né Então vamos lá Depois de colar o adesivo Foram assim que ficaram as minhas unhas E eu achei a coisa mais perfeita Sério, gente Achei muito linda Comentei o que vocês acharam Mas é isso, gente Agora eu vou esperar as unhas secarem um pouquinho Pra poder tirar os borradinhos, né Aí já tinha passado um tempinho Mas aí eu lembrei, né De pegar essa gota secante Pra passar na unha do dedo anelar Porque eu ainda não tinha passado, né Porque eu ia colar adesivo Então eu passei ali um pinguinho Nas duas unhas E agora sim, gente Vamos lá tirar os borradinhos Que eu vou tá tirando com acetona mesmo também, né E agora sim Depois de tirar os borradinhos Foram assim que ficaram as minhas unhas E sério, gente Eu achei elas perfeitas Achei, assim, a coisa mais linda do mundo Achei que ficou, assim, idêntica do Pinterest Então é isso, gente Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado também Não esquece de comentar o que vocês acharam, tá bom? O que vocês acharam? Bom gente, então foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Ficaram assim as minhas unhas No momento já saíram bastante, né Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o jeito que ela ficou Agora já tá saindo Mas eu achei que ela ficou muito linda Comentem o que vocês acharam das minhas unhas, tá bom? E se quiserem que eu grave Reproduzindo outra unha Comentem e me manda a unha lá no Instagram, né Mas enfim Esse vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou Não esquece que nem gostei Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é o Baís Anália Calvário 22 Rele-se lá no TikTok também É o Baís Calvário Costa É isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau